Por volta de 11 horas da noite, uma grande apreensão em um condomínio do Chacra Canaã. Além de materiais ilícitos recolhidos pelos militares, dois adolescentes foram apreendidos e uma mulher presa. Com a palavra, o oficial da Polícia Militar balança. A equipe recebeu a informação de um morador do residencial Serra Lima informando que indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas em um bloco do residencial. É passando as informações também que dois menores faziam ali, vigiavam a chegada da polícia e avisavam a mulher que fazia a venda desses entorpecentes no interior do apartamento. Os militares incursionaram pelo residencial, conseguiram visualizar os menores. Os menores, quando perceberam a presença policial, tentaram evadir. Contudo, eles foram abordados. Foi visualizado a mulher remessando uma sacola preta pela janela. Ao verificar a sacola preta, foi localizado três barras de substância análoga à maconha, mais quatro tabletes da mesma substância, uma balança de precisão. Os militares abordaram essa mulher e localizaram no interior do apartamento uma quantidade de dinheiro, localizaram também duas facas com resquício de maconha, mais uma pedra de craque maior e uma pedra menor. A mulher foi presa por tráfico de drogas e associação para o tráfico e os menores foram apreendidos por ato infracionário análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram conduzidos para a delegacia de plantão. Foi a primeira abordagem dela, mas um dos menores, ele já tem uma extensa ficha aí, várias passagens. É, extensa ficha, várias passagens, mas reiteradas vezes, né? Fazer o que?